Mas todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais apertado O carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado Você foi embora tem uma semana Aquele beijo me causou em sonhar Sonho acordado pensando em você Eu não me canso de te amar Eu não vejo a hora de chegar o dia Anoitecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Amar, amar, amar Eu juro que eu não te amo porque eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou gritar, vou gritar Eu juro